Olá, aqui que vos fala é o Elston Ferreira, esse é o episódio 23 da série O-Craft E eu quero continuar aqui a automação da nossa indústria, certo? Eu andei até criando aqui algumas coisas Aqui na parte de baixo, certo? Reservando aqui um espaço pra chegar a energia Porque eu tava observando que eu tenho uma quantidade aqui de Iridium, certo? Suficiente pra fazer a Iridium Drill, beleza? Que eu vou precisar do Iridium Reinforced Plate, certo? E aí eu preciso do Advanced Alloy Pra isso eu preciso fazer o Mixed Metal Ingot Então, o Mixed Metal Ingot eu tenho duas opções Eu vou ensinar, lógico, a opção que me rende mais material, certo? Que economiza mais material, aliás Aí eu vou utilizar a que é com o Force Plate, que é do Dark Craft, certo? Esse recipio é adicionado pelo Dark Craft Então, pra isso eu preciso ensinar como fazer o Iron Plate O Force Plate e o Team Plate Então, beleza Vou pegar aqui o Iron, certo? Pra ensinar o Iron Plate Vou pegar aqui o Team Certo? Pra fazer aqui o Team Plate Que eu já posso fazer assim, que já tenho pronto aqui E o Force Plate eu preciso ensinar a fazer o Force Ingot primeiro Pra poder fazer o Force Plate, certo? Então eu vou pegar aqui o outro Iron que eu vou precisar Beleza Então Eu vou fazer aqui alguns M Blank Pattern Vou fazer uns 10 desse aqui Que eu uso muito, beleza? Então Eu vou ensinar Que Se eu colocar Esse aqui Ele me tira Aliás, não é esse Deixa eu processar um aqui Pra Pra poder ensinar lá Beleza Então eu vou ensinar um desse aqui no Metalformer Beleza Na verdade é esse aqui Então Entrando um Iron Ingot Ele vai me sair um Iron Plate Beleza? Codifica Isso aqui vai ser feito Na No Metalformer Mas eu vou já estar mostrando como é que eu vou fazer isso Então Beleza Agora eu vou ensinar o Team Team Plate É entrando um Team Ingot Sai um Team Plate Beleza E por fim O Force Ingot Ele vai me sair o Force Plate Codifica aí também esse Então esses daqui vão Para o Metalformer, certo? Pra eu ensinar isso Eu vou precisar aqui de 2 em minha interface Por enquanto eu vou precisar na verdade de 1 Mas eu já vou estar automatizando Pra futuros usos O que é que ficou faltando aqui? Ah, nada Beleza Já deve ter chegado Mi Ele estava processando alguma coisa aqui Beleza Esse aqui eu já posso guardar Que eu não vou mais utilizar Eu só precisei agora de 2 Ejetores 2 desses daqui, certo? Que eu já posso também estar ensinando Ao nosso sistema Então eu vou já ensinar A fazer um pistão Beleza Eu uso qualquer madeira mesmo aí Eu posso estar ensinando aqui o Hopper Beleza Codifica esse aí também E por fim Eu preciso desses outros Mas depois eu resolvo esse daqui, certo? Opa Pertendo do canto errado Eu quero aqui Codificar esse aqui Então beleza Esse daqui Vamos para uma página Que eu vou reservar aqui Para industrial Certo? A página 3 vai ser industrial A página 2 Vai ser coisa do Vanilla E a página 1 Coisa do próprio A playa de energias Que depois Caso precise mais Eu vou adicionando Beleza Então aqui eu vou colocar O M-interface Que vai ficar Aqui Os dois Aqui de baixo Vai Os cabos Opa Não vai aqui O cabo vai Aqui Beleza O outro M-interface Aqui Novamente Só preciso de um M-cable Para poder ligar Esses dois M-interface Então deixa eu só listar aqui um Acho que eu já devo ter pronto É Já tenho set pronto Quantidade Mais suficiente Beleza Então eu vou só colocar aqui Para conectar Automaticamente Ele já está conectando Esses dois M-I-interface Beleza Então eu só vou colocar Primeiro remover o cabo Aqui para não dar problema Porque eu vou colocar O metalform E o metalform É baixa voltagem E eu preciso colocar Primeiro O Transformador Porque eu já tinha Preparado esses dois E um eu vou deixar No modo extruding E o outro eu vou deixar No modo Aliás Rolling E o outro no modo Extrude Certo Com esses dois Já é possível criar Todos os itens Do Industrial Craft Então beleza Já deve ter chegando Energia Beleza Está chegando Energia aqui Agora eu só preciso Rotacionar Esses meus M-interface Beleza Então eu vou clicar aqui Com o botão direito Beleza Rotacionado Oxe Rotacionou outra vez Beleza Aqui Rotacionado os dois Eu só preciso agora Dos ejetores Certo Vamos ver se Dá para solicitar Ver o que vai ficar faltando Principalmente vai ficar faltando Cabo Que eu acho que eu não tenho Muito cabo De É Está vendo que eu estou sem cabo De Então beleza Vou solicitar aqui Vou solicitar aqui Dois ejetores Vamos ver o que ele está faltando Hum Ele não sabe Criar o Force Ingot Certo Realmente ficou faltando O Force Ingot Eu tenho duas opções De De criar ele Na verdade Eu tenho várias opções Então a opção Que é melhor Para mim É utilizando Um recipe Que é adicionado Pelo Dartcraft Também Que é o Dart Iron Certo Então eu vou pegar aqui O Iron Para fazer ele é bem simples Só colocar aqui Na fornalha Na fornalha Beleza Ele vai me dar O Dart Iron Certo Na verdade Eu preciso de outro desse Esse Dart Iron É na verdade Porque o Industrial Craft Está removendo O Refined Iron Certo Aos pouco Ele está removendo E Blue Dart Que é o criador Do Dart Craft Ela acabou criando Esse Refined Iron Para poder fazer O O O Force Ingot Certo Beleza Então ele me dá 3 Certo Então isso é coisa Que eu já posso ensinar Também No Próprio sistema Então se eu pegar Aqui Um Iron E eu pegar Um desse Limpa aqui Então se eu entrar Um Iron E Ele vai me sair Um Dart Iron Beleza Só que isso aqui É na Fornalha Beleza Ele vai pra cá Agora eu já posso No caso Fazer esse aqui Por exemplo Se eu solicitar É na verdade Ele já deve ter solicitado Agora Ele está precisando De circuito Que eu vou criar Aqui alguns Beleza É eu estou sem Cabo de cobre Então deixa eu pegar Aqui uns Desse Eu acho que eu não tenho Rubber 8 Não é muita É Preciso de mais Eu vou pegar Até É O cobre E fazer Mais cabo E já pegar Aqui resina Que eu também Não tenho muito Deixa eu deixar Aqui três Dessa daqui E já processar Vou processar Isso aqui Bem rapidão E já volto Então beleza Está terminando Aqui de processar Porque a minha Intenção É ensinar Aqui mais Dois Duas receitas Uma que é O cooper Cable Certo Que é esse aqui Na verdade É com essa Borracha Que eu quero Beleza Opa Eu Ensino essa aqui Beleza E também O Circuito Certo Que é Dessa forma Então beleza A gente já tem Todo o material Para fazer o circuito Lembrando que ainda Estão alguns Aqui para ser Para ser colocado Lá no No metalformer Certo Mas A gente vai fazendo Isso aqui Aos poucos Deixa eu colocar Isso para lá Beleza Esses daqui Vão para o metalformer Ou seja Eles vão para cá Metalformer No modo Rolling Então beleza Já tem aqui Esse daqui Agora só Deve ter terminado Já O O ejector Certo Deixa eu ver aqui Exatamente porque Eu fui ensinando Ao sistema Ele estava aqui Na lista Para fazer Por isso que eu estava Dando até um verificado Aqui De vez em quando Para poder Ver o que ele estava Precisando Para eu ir ensinando E automaticamente Ele já ir criando Certo Então beleza Eu já tenho dois Ejetores Eu posso clicar Para ejetar No caso Para aquela direção Se eu estiver segurando Os dois Automaticamente Ele já vai configurar Os dois E aí Um eu coloco Nessa máquina Beleza Aqui E o outro Eu coloco Nessa máquina Certo E já é possível Agora Solicitar Os Os plates Se eu vir aqui O plate Vai ter Esse daqui Só que alguns desses Eu já tenho pronto Só que na verdade Eu não quero criar Esse plate Eu quero criar O mixed metal Ingot Certo Então eu preciso Também Ensinar aqui Ao sistema Acabou já Meus blank Pattern Beleza Esse vem Para cá Eu vou solicitar Aqui um Mixed Metal Ingot Desse aqui Possivelmente Ele deve estar Processando Lá Aqui Exatamente Só que aqui O processo É um pouco Lento Pois está Sem os Upgrades Mas beleza A gente espera Depois a gente resolve Esse problema Certo Então deixa eu ver Aqui quantos Desse aqui Eu tenho Já tenho 4 Então eu vou precisar De 8 Para fazer O O drill De mais 8 No caso Então beleza Deixa eu ver Aqui se tem Chegou o mixed Metal Ingot Lembrando que ele faz De 4 em 4 E eu Vou pegar Aqui mais um Blank Pattern Vou pegar mais 5 desse Aqui Beleza Ele criou Bem rápido Já deve ter Material pronto Aí Então beleza Vou ensinar Aqui se ele Me colocar Um desse Né Ele me tira Um desse Beleza Então codifica Eu posso ensinar Aqui no Compresso Beleza Para isso Para isso Eu vou criar Mais um Ejetor Que eu vou Precisar Beleza Vou criar Um Mi Interface Deixa eu ver O que é que está faltando Beleza Ele está Hum Está faltando Material Eu ensinei Eu ensinei Criar O Force Ingot Eu acho Que eu não Ensinei Não Então Eu vou ter Que ensinar Aqui É O Force Ingot Ficou faltando Ensinar O Force Ingot Beleza Force Ingot O que eu vou Utilizar Que foi Que eu Estava Preparando Que eu preparei O material É Utilizando O Dart Iron Beleza Então codifica Esse aqui E eu Só posso Jogar Já Aqui Não Aqui Beleza Esse aqui Vou ensinar Ainda Beleza Agora ele está Andando o Processo Está faltando Borracha Será que está Faltando Borracha É Exatamente Deixa eu ver Aqui Resina Então Vou processar A borracha Está aqui Comigo Beleza Então vamos lá O que está Faltando Cabo Insulado Então Deixa eu ver Aqui Cooper Cable Realmente Eu não Ensinei Só que eu tenho Aqui ainda Beleza Vamos lá Beleza Então já deve ter Trazido O ejetor E O MI Interface Beleza Então O MI Interface Vai Aqui Beleza Eu vou Rotacionar Para essa Direção Beleza Agora eu só preciso Terminar de conectar Aqui Por enquanto Eu vou conectar Aqui com o cabo Mas depois Eu vou estar Colocando outros MI Interface Também nessa Parte Então aqui Eu vou colocar Só o ejetor Lembrando que eu tenho Que dizer que eu quero Extrair nessa Posição Ou seja Na face Daqui Beleza Posso colocar Aqui E aí Eu posso Já Colocar Esse aqui Certo E aí Agora se eu Solicitar O Advanced Esse aqui Que eu vou Precisar De 8 Dele Beleza Possivelmente Ele já Vai estar Criando Vamos ver Se ele está Faltando alguma Coisa Por enquanto Não Beleza Processando Ali Deve estar Processando Lá embaixo Eu vou Até fazer o Seguindo Vou pegar Alguns Desses Eu vou Pegar Esse aqui E colocar Tudo ali Que aqui Tem muita Coisa Para processar E normalmente É lento Ele está Mantendo Então acho Que sim Que é uma Quantidade Boa Deixa ele Processando Aí Vamos ver O que É que ele Dá Vou até Botar Isso Para lá Que ficou Faltando Que aí Já Adianta O processo Acho Que ele Vai Até Processar Material A mais Mas Não Tem Problema Ele Já Está Aqui No Compresso Posso Até Pegar Esse Aqui Opa Jogar Jogar Esses Dois Para Se ele Adianta Mais Um Poco Colocar Esse Daqui Depois Eu ensino Esse cabo Insulado Ensino Esse Aqui Vou Precisar De Doze Desses Falta Pouco Ele Está Cinco Aqui Ainda Beleza Já Tem Aqui A quantidade Suficiente Que Eu Vou Precisar Então Vou Fazer Aqui Iri De Um Reforçado Plate Certo Vou Nem Ensinar Isso Aqui Vou Fazer Três Beleza Fazer Um Energy Crystal Deixa eu ver Se eu tenho Aqui Não tenho Beleza Eu faço Aqui E por fim Eu faço A Iridium Drill Certo Qual a diferença Dela Que ela tem Fortuna Três Beleza Então Já é uma coisa Muito boa Para Quando a gente For minerar Certo Vou deixar Carregando Aqui E Já Volto Beleza Terminou De carregar Aqui Outra Diferença Dela Também É que Ela tem Mais Energia Certo Ela Cabe Mais Energia Comparado A Nossa Antiga Só Que Eu Quero Continuar Aqui O Processo De Automação Então Para Isso Eu Vou Ensinar Outras Coisas Aqui Ao Já Acabou Certo Quarto Quarto Então Por enquanto Eu vou Cancelar Isso Aqui Para Cancelar Baixa Shift E Clicar Ele Cancela Então Beleza Deixa eu Pegar Aqui Todos Esses Daqui Vou Deixar Ela Aqui Então Eu Vou Precisar Minerar Então Vou Minerar Entre Esse Episódio E Outro E O Outro Certo Atrás Dos Certos Quartos Mas Por enquanto Eu vou Ensinar Só Aqui Algumas Coisas Ao Nosso Sistema Por enquanto Não Vai Dar Para Fazer Pois Eu Estou Sem Quartos E Eu Vou Minerar Em Office Então Outra Coisa Que Quero Preciso Ensinar Também Um Pistão Que Eu Vou Utilizar A Resina No Caso Vou Pegar Aqui Resina Tem Que Resolver Vários Problemas Aqui Nesse Episódio E Outro Para Poder Ter Material Então Vou Ensinar Esse Aqui Vou Colocar A Resina No Lugar Esse Aqui É Craft Vanilla Aqui Utilizando Stick Resina Certo Então Beleza Voltando Aqui Eu Precisar Do Mi Basic Import Bus Aliás Esse Aqui Não Precisa Da Resina É Esse Aqui Precisa O Que Não Precisa É O Export O Export É Fluid Export Bus Que Ele Ele Feito Dessa Forma Mas Eu Preciso Do Precision Então Eu Vou Voltar Lá Na No Apply De Energistics Ensinar O Precision Também Que Céu 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 Ensinar Tanto O Fluid Mas Vou Precisar Também Desse Outro Então Vou Precisar Ensinar Isso Aqui Eu Vou Pegar Uma Lã Branca Não 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 Mas Beleza Vai Esse Aqui Que É Esse Cabo Aqui Beleza Agora Já Posso Ensinar Esse Opa Esse Beleza Que É Esse Aqui E Eu Posso Ensinar Esse Também Que É Esse Aqui Então Vou Colocar Aqui Na Parte Do Da Primeira Página É Uma Coisa Que Eu Vou Precisa Ensinar Também Que Eu Não Ensinei Ainda Foi É Um Balde Que É Esse Aqui Beleza Code Fica Esse Também Foi Simbora Todos Meus Quartos Todos Meus Blank Patterns Eu Preciso Minerar Muito Entre Esse Episódio E Beleza Vai O Balde Aqui Para Página De Vanilla Para Primeira Página Começa Aqui O Export Bus E Esse Então Vai Ser Assim Depois O Import Que Eu Colocar Assim O Cabo Beleza Esse Aqui Vai Lá Para Parte De Vanilla Beleza Agora Esse Aqui E Esse Aqui Que Seria O Import E O Export Certo Então Beleza Essa Parte Aqui A Gente Já Vai Deixar Preparada Para Usar No Próximo Episódio Certo Então Foi pedido Nos Comentários Para Utilizar Um Pouco O Dart Craft Certo É Um Modo Que Eu Gosto Bastante Eu Acompanho Até A Série De Blue Dark Que É O Criador Do Dart Craft E Para Isso No Caso Eu Já Criei Aqui Alguns Itens Mas Eu Preciso Chegar Com Energia Lá Também Do Thermal Expansion Na Verdade A Energia É Do Buildcraft Mas Tem Como Chegar Energia Do Thermal Expansion Então Eu Vou Fazer O Seguinte Na Verdade Eu Em Vez De Colocar Aqui Eu Vou Colocar Ali Mais Próximo Da Energia Do Thermal Expansion Certo Então Beleza A Poção Que Eu Vou Colocar Temporariamente É Aqui Certo Preciso Só Chegar Energia Do Thermal Expansion Que Até Porque Ele Não Vai Ficar Aqui Mas Beleza Ele Já Está Recebendo Energia Aqui Certo Que É Possível Converter Energia Do Thermal Expansion No Caso RF Em MJ Simplesmente Basta Colocar Um Cabo Numa Saída De Uma Bateria Ou Diretamente Do Motor E Ele Já Vai Convertendo Certo Só Que Essa Máquina Precisa De Algumas Coisas Para Funcionar Na Máquina É Uma Mesa De Encantamento Que Funciona Tanto Usando Energia MJ Quanto O Force GM Certo Eu Vou Pegar Aqui Outro Item Se Se Eu Achei Lá Na Aquela Dungeon Depois Vou Estar Utilizando O 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 Então Vou Pegar Aqui Alguns Force GM Certo Eu Vou Colocar Deixa Eu Ver Aqui 32 Beleza Já Dei um Contado Boa Então Beleza Ele Está Aqui Já Recebendo Energia MJ Se Eu Vim Aqui Ele Vai Falar Do Desse Item Do Nosso Force Infuser Então Essa Interface Aqui Parece Ser Bem Complicada Mas Não É Eu Já Vou Estar Explicando Como É Que Funciona Mas Ela Tem Um Botão De Informação Certo Se Eu Clicar No Botão De Informação Ele Vai Falar Aqui Se Você Não Tem Esse Livro É Melhor É Bom Você Fazer Que Tem Muita Coisa Informando Nesse Livro Certo Então Esse Livro Como Eu Falei Ele Tem Falando De Todos Os Itens Inclusive Alguns Itens Aqui Que Eu Já Tenho Do Dark Craft Ou Seja O Force Jame O Force Ingot Que Eu Utilizo Bastante Para Pata Industrial Eu Também Tenho Um Líquido De Força Que Seria Esse Aqui Líquido Líquido Force Eu Tenho Até Uns Baldes Dele Aqui Se Eu Vim Aqui Força Eu Tenho Sete Baldes Dele Beleza Informando Sobre Várias Coisas Então Tem Informando Sobre Upgrade Tomes Que É O Que Eu Criei Que É Esse Livro Aqui E Esse Livro Ele Vai Aqui Certo Quando Eu Saio Da Interface Ele Já Vai Estar Com Esse Livro Aqui Em Cima Na Direção Que Eu Estou Ele Vai Ficando Também E Esse Livro É Um Livro Que Basicamente Ele Evolui Certo Ele É Eu Faço Para Evoluir Eu Preciso Encantar Itens Para Encantar Itens Eu Preciso Colocar O Item Aqui No Meio E Colocar Itens De Encantamento Aqui Nesses Outros Locais Certo Por Enquanto Eu Só Tenho Como Estou No Nível 1 Eu Só Tenho Mais Um Slot Se Eu Estiver No Nível 2 Eu Consigo Ganhar Mais Um Slot Eu Posso Colocar Nesses 2 Por Enquanto Certo Então Beleza Agora Se eu Clicar Nesse Botão Aqui Ele Vai Mostrar Isso Aqui Que É Oculto Certo Quando Eu tiro Esse Ele Não Mostra Quando Eu Coloco Ele Mostra Beleza Eu Preciso Descobrir Que Item Dá Isso Certo Então Para Isso Eu Vou Precisar Fazer Aqui Alguns Itens Do Dark Craft Para Poder Fazer Esses Encantamentos Que Eu Fale Que Precisa E Alguns Itens Que Eu Vou Fazer É Uma Espada Que Eu Já Vou Solicitar Aqui 10 Desse Logo O que Está Faltando Ele Está Processando Aqui Beleza Vamos Esperar Ele Processar Beleza Então Vou Colocar Esse Aqui Eu Vou Fazer Aqui Uma Espada Vou Fazer Aqui Uma Picareta Deixa eu ver Quantos Stick Stick Eu Tenho Desse Aqui É Os Stick Já Estão Acabando Também Então Eu Vou Pegar Um Saprim Desse E Vou Pegar Minha Varinha Novamente Para Transmutar De Novo Em Saprim Daquele Outro Certo Então Vou Pegar Aqui Também Essa Ferramenta Beleza E Vamos Ali Em Cima Para Transmutar Algum Desses Vou Colocar Aqui Novamente Sem Nenhum Bicho Aqui Beleza Vamos Clicar Aqui Beleza Poder Ser Trazido Bone Meal Também Pegar Aqui Bone Meal Bone Meal Tenho 4 Deixa eu Pegar Aqui Alguns Desses Aqui Colocar No Master Eito Que A Gente Tem Um Aproveitamento Maior Deixa eu Pegar Aqui Alguns Desse Para Ver Se Acelera Um Pouco Quando A gente Vai Processando Vou Aproveitar E Fazer Outro Force Road Desse Aqui Que A gente Já Vai Usando Para Outras Coisas Também Certo Então Beleza Estou Aqui Com A quantidade Boa De Bone 1000 Vamos Vamos Lá Para A parte Aqui Para Fazer Crescer Esse Sapling Beleza Vamos Deixa eu Até Tirar Isso Aqui Para Não Atrapalhar O Crescimento Beleza Então Cresce Aí Não Está Droppando Nenhum Sapling Ah Droppou Beleza Droppou Um Vou Pegar Essa Madeira Que É O Que Eu Estou Na Verdade Procurando Agora Opa Oxe Um Ativement Estranho Talvez É Porque Eu Tenho Atualizado Os Mods E Aí Ele Acaba Perdendo Os Ativements Do Dos Mods E Do Próprio Vanilla Beleza Deixa eu Pegar Mais Essas Madeiras Aqui E Quando Eu Terminar Eu Já Volto Então Beleza Continuando Aqui A Parte Eu Já Fiz Uma Espada Já Fiz Ia Fazer A Picareta Beleza Continuando Aqui Vamos Fazer Também Um Arco E Um Machado Beleza O Falta Vamos Fazer Todos Os Itens Do Dark Craft Então Se Eu Colocar Aqui O Item No 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 Meio Por Exemplo A Espada Eu Eu Preciso Colocar Outro Item Aqui Para Fazer O Encantamento Certo E Tem Que Ser Aqui Algum Desses Itens Só Que Eu Não Sei Qual Esses Itens Eu Preciso Descobrir Ele Dá Aqui Algumas Dicas Certo Parece Um Pequeno Fragmento De Força Certo E Pode Ser Usado Para Modificar A Espada Certo Beleza Então Parece Muito Um Nugget Certo Qual Nugget Será Justamente É o Nugget Do Próprio Dark Craft Certo Então Beleza Quando Eu Colocar Aqui Eu Vou Poder Colocar Só Dois Como Eu Falei E Se Eu Clicar Aqui Em Go Ele Vai Gastar Energia Vai Gastar Liquid Force E Vai Encantar Com Alguma Coisa Que Eu Não Sei Na Verdade Eu Sei Mas Vamos Ver O que Ele Vai Dar De Resultado Quando Ele Vai Encantando Ele Demora Um Pouquinho Se Eu Vim Aqui Na Sword Que Tá Aqui É Possível Ver Quais Os Encantamentos Válidos Para Ele Certo Então Tem Damage Hit Look Wing Bane Tem Vários Encantamentos Que Pode Ser Colocado Nessa Sword Vamos Ver Qual Encantamento Vai Dar Aqui No Force Sword Certo Na Force Sword Certo Deu Knockback Justamente Se Eu Vim Aqui É O Force E Justamente O Force Opa Não 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 Era Para Clicado Aqui Se Eu Vim Aqui Esse É O Force E O Force É Justamente Esse Aqui Que Tem No Aqui Percebe Que Tem Force E Justamente O Force Me Dá Knockback O Que Que Tá Acontecendo Aqui Sem Querer Eu Cliquei Nesse Aqui Então Cada Item Do Dark Craft Ele Tem Um Interface De Colocar Líquido Aqui Certo Se Eu Pressionar F Eu Estou Segurando Ele Aqui Eu Pression F É Possível Colocar Aqui Então Agora Que Essa Sword Ela Ó Então Gastei Bastante Líquido Aqui Baixou Aqui Um Bocado Porque Justamente Eu Coloquei Nessa Sword Vamos Tentar Vamos Testar Aqui Essa Sword Em Algum Bicho Que Esteja Pode Ser Aqui Do Próprio Beleza Então Um Hit Dois Hits E Percebe Que Ele Tá Com Knockback Certo Então A Ideia Do Dark Craft É Justamente Eu Tá Descobrindo Quais São Esses Encantamentos Aqui Ó Então Percebe Que Ele Tem Alguns Eu Vou Pegar Aqui Um Item Do Dark Craft Que É O Claw Certo Que É Esse Aqui Era Um Item Do Dark Craft E Se Eu Colocar Ele Aqui Por Exemplo Colocar Dois E Colocar Por Exemplo Por Exemplo O Force Ball Certo Ele Vai Dizer Aqui Ó Eu Não Tenho Experiência Suficiente Só que Eu Tenho Reguardado Aqui Então Eu Gasto Também Experiência Então Vou Pegar Aqui 6% Beleza Dá 13% Xp Quanto Menor Level No Caso Menor Codade De Experiência Então Beleza Agora Eu Já Posso Colocar Esse Encantamento No Arco Vamos Ver O que Ele Vai Dar Outra Coisa Também Essa Espada Ela Percebe Que Quando Eu Aperta F Ela Vai Gastando Líquido Para Em Ver De Estar Usando A Durabilidade Porque Eu Enchi Ela Senão Ele Ia Usar A Durabilidade Normal Então Beleza Percebe Que Eu Tenho Um Arco Com Power 2 Porque Eu Coloquei 2 Claw Beleza Vamos Ver Outro Aqui O Próximo É Dust Like Wind And Diabetes Certo Está Parecendo Açúcar Certo Deixa eu Pegar Aqui Um Sugar Vou Colocar Aqui A Picareta Vou Pegar Dois Açúcares Na Verdade Sugar E Colocar Aqui Uma Picareta Certo Colocar Aqui Picareta E Vou Encantar Vamos Ver O que Vai Dar Beleza Encantou Aqui Ele Vai Me Dar Speed 2 Certo Então Se Por Exemplo Vim Aqui Quebrar Isso Aqui Ele Está Com Speed 2 Percebe Que Ele Está Usando A Durabilidade Já Minha Espada Ele Não Usa A Durabilidade Ele Usa O Force Liquid Certo Porque Eu Sem Querer Cliquei De Novo Eu Posso Até Fazer Também Com O Force P P Só Que Não Vou Gastar Meu Líquido Aqui Mas Beleza Vamos Continuar Aqui Que A Idéia Eu Faça Que Eu Faça Dessas Descobertas Em Off E Depois Eu Venho Para Mostrar Para Vocês Certo Aqui Está Aparecendo Um Bloco Vamos Clicar Aqui Aparentemente Esse Force Full Log Já Está Dando Uma Dica Muito Boa Aqui Certo Então Deixa eu Pegar Aqui O Log Já Começou Falar Em Log Nem Terminei De Ler Já Deu Para Entender Que Possivelmente É Isso Aí Na Verdade É Porque Eu Também Já Sei Mas Eu Vou Pegar É Isso Aqui Eu Só Preciso De Um Deixa Eu Vou Mostrar Para Vocês Vou Pegar Até Outro Log Para Mostrar Para Vocês Beleza Então Opa Beleza Eu Vou Colocar Aqui Se Eu Colocar Dois E Colocar Um Machado Ele Vai Dizer Que Não Pode Aplicar Esses Upgrades Mas Se Eu Tirar Um Ele Vai Me Permitir Certo Vamos Ver Aqui O Que Ele Dá De Resultado Então Beleza Ele Me Deu Lumberjack O Que O Lumberjack Faz Vou Mostrar Para Vocês Deixa eu Dormir Aqui Para Passar Essa Noite O Lumberjack É Bem Simples Ele É Como Tivesse O Modo Timber Mode Ou Se Não Ele Pega Toda A Arvore Certo Bem Legal Então Esse É Outro Encantamento Do Dark Craft Também Lembrando Que Ele Está Utilizando A Durabilidade Certo Então Uma Coisa Boa De Usar O Líquido É O Force Road Então Vou Colocar Aqui E Colocar O O Líquido Ao invés De Usar Durabilidade Por Que Porque É um Item Que A gente As vezes Usa Para Transmutar Certo Percebe 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 Aqui Já Estou No Nível 2 Se Eu Vim Aqui Vai Aparecer Mais Coisas Certo Eu Não Vou Mostrar Isso Aqui No Próximo Episódio Eu Continuo Mostrando Aqui Essa Parte Por Enquanto Eu Só Vou Mostrar Isso Do Dark Craft Que O Episódio Já Está Ficando Um Pouco Longo Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Nesse Vídeo A Gente Automatizou Mais Um Pouco Nosso Sistema Principalmente Na Parte Do Industrial Craft Também Dei uma Mostrada Aqui No Mod Dark Craft Certo É Um Mod Muito Legal Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Clique Em Gostei Se Não Gostou Beleza Pode Clicar Em Gostei Contando Você De Um Motivo Importante É Avaliar Se Você Gostou Muito Adicione Nos Favoritos Se Você Quiser Ver Mais Vídeo Como Esse E Tutoriais De Minecraft Com Moles Se